A situação de abandono do estádio de atletismo Célio de Barros, localizado no complexo do Maracanã, foi tema de audiência pública realizada pela Comissão de Esporte e Lazer nesta segunda-feira. O local, construído em 1974 e que está fechado desde 2013, já recebeu grandes competições da modalidade, como o troféu Adhemar Ferreira da Silva e o troféu Brasil de Atletismo. E atletas que são referências no esporte, como Nelson Rocha e o medalhista olímpico Robson Caetano. Você imaginar um estádio que tem uma pista de atletismo que tem como sustentáculo Andaraí, Grajaú, a Tijuca no seu entorno e outras pessoas que vêm de mais longe pegando o acesso público, trens e ônibus, um estádio de fácil acesso, uma pista que proporciona e proporcionou a tantos jovens uma vida melhor, é como eu disse ainda há pouco, é tirar o Brasil, fazer uma ponte entre o Brasil afegão e o Brasil suíço. Dar ao Brasil, dar a esses jovens a oportunidade de serem pessoas melhores, cidadãos melhores, seres humanos melhores. A iniciativa para a revitalização do Célio de Barros partiu de ex-atletas e dirigentes que criaram uma comissão consultiva para dialogar com o poder público buscando a reabertura do local. Essa comissão foi escolhida pela própria comunidade do atletismo, que me fizeram presidente. Então, eu acho que o caminho foi aberto em função da nossa postura e também em função dos nossos objetivos, que são estritamente de interesse público. É um estádio público de interesse social imenso e de interesse desportivo também imensurável. Em 2019, o estádio Célio de Barros chegou a ser reaberto após uma breve reforma na pista de aquecimento, nas arquibancadas e no auditório, mas foi novamente fechado durante a pandemia da Covid-19, dando lugar a um hospital de campanha e a um posto de vacinação. A empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro tem um projeto pré-aprovado para a revitalização do local, com obras orçadas em 35 milhões e com previsão de duração de dois anos. A obrigação de enquanto secretário está sempre aberta a ouvir, a levar ao conhecimento do governador o pleito de modo mais organizado. Esse auxílio da Comissão de Esporte da Casa é muito grande, porque o deputado Carlinhos BNH tem conduzido o debate de forma muito construtiva e ampliando, como foi a minha solicitação, para que o debate não fique só restrito ao Célio de Barros, mas que a gente pense em todo o ecossistema do atletismo, como ajudar todas as modalidades do atletismo a se desenvolverem pelos 92 municípios, como foi dito aqui nessa audiência pública. E uma oportunidade riquíssima de a gente estar em contato com aqueles que construíram a história do atletismo no Brasil e, mais uma vez, trazendo a relevância daquele equipamento. Presidente da Comissão de Esporte e Lazer, o deputado Carlinhos BNH falou sobre a importância do espaço como ferramenta de inclusão e que o projeto de reforma e revitalização será levado ao governador do estado e ao ministro do esporte. A importância do Célio de Barros é que nós falamos aqui na inclusão, falamos da reconstrução, falamos do social. O Célio de Barros é a referência do atletismo no estado do Rio de Janeiro. Quando se fecha o Célio de Barros, se perde essa referência. Olha só quantos jovens nós estamos perdendo para a rua pelo motivo de não ter uma referência. Tem a referência do futebol, tem os clubes de futebol, mas quando se fala do atletismo, não se tem. E hoje foi discutida aqui a importância da gente reconstruir o Célio de Barros, mas também com parceria com a União de Todos, governo estadual e governo federal. Eu me coloquei ali disposto a ter o ministro do esporte, André Fufuco, eu já estive com ele, já falei sobre a importância do Célio de Barros, vou levar esse projeto que está na Mópia, que é o governador Cláudio Castro. Também pedi a Mópia para que traga esse projeto também com o orçamento, o custo desse projeto. Foi importante a gente falar aqui que não adianta só reconstruir o Célio de Barros, mas também manter ele funcionando para não se tornar um elefante branco. Mópia para que traga esse projeto que está na Mópia, mas também manter ele funcionando para não se tornar um elefante branco. Mópia para que traga esse projeto que está na Mópia,